A gente vai falar agora do professor Erivaldo, 50 anos ensinando gerações e que agora se aposentou por conta do limite da idade, mas deixou saudades lá em Pioca. Você vai ver essa história agora com o repórter Ivan Lentz. As fotos reveladas no papel são de um tempo em que não existia celular. As memórias eram registradas por câmeras fotográficas. Era preciso revelar o filme e isso podia demorar dias. As lembranças são do seu Erivaldo Ribeiro de Almeida, 75 anos, 50 dedicados à sala de aula. No começo a motivação foi grande, embora que pela grande motivação que tive no início, eu nunca perdi a motivação. Então, aos meus 50 anos de sala de aula, eu me sinto bem informado, bem alegre, bem satisfeito, bem motivado, como no início. Na missão de educar, o professor passou por escolas públicas e privadas. Ele conta que nunca faltou, nem chegou atrasado. Ano após ano, passando disciplina, ajudando no desejo profissional dos alunos. Sempre na rua, encontro com ex-alunos, muitos deles médicos, muitos deles engenheiros, odontólogos. Isto é uma satisfação incrível para mim. Essa galera acabou de sair do nono ano. Tem aluno que se inspira nas aulas de ciências do seu Erivaldo na escolha da profissão. É uma profissão que eu quero me aprofundar em medicina. Tenho muito... me espelho nas pessoas que fazem essa profissão. E as coisas que ele passa sobre corpo humano, como age o corpo, isso me interessou muito e me inspirou. Médico, para mim, ser um profissional médico cirurgião. Você quer ser médico de profissão? O professor falou que já formou, inclusive, pessoas que hoje são médicas, né? Isso, corretamente. Isso te inspira? Sim, muito. Cinco décadas e diferentes gerações. Os passos que trouxeram o seu Erivaldo até as salas de aula ajudaram na formação profissional, na vida, de milhares e milhares de pessoas. Essa é uma despedida, mas não um último ato. Como completou 75 anos, ele foi aposentado compulsoriamente. Não pode mais dar aulas. Os vídeos mostram a emoção na despedida dos alunos da escola municipal Neide França, em Ipioca. Estamos aqui todos tristes hoje. Não, não ando mais ainda. Só muita lágrima. O professor não queria se aposentar. Aquela velha história é a saudade que vai, mas não é mais a saudade que fica, porque os alunos estão indo para outras escolas do ensino médio e eu também estou indo para casa e não voltando mais. Então, isso é lamentavelmente triste. Dedicação, responsabilidade que deixam sentimentos diferentes nos alunos e colegas de trabalho. Muitas coisas que ele ensinou, que não vai sair mais da minha cabeça, com certeza. Ele é o último professor, como pode ver, né? Eu tenho a agradecer muito a ele, porque eu sou essa pessoa agora por causa dele. Aprendi muitas coisas e ele é um excelente professor. Pensei muitas vezes em desistir, mas ele sempre fala que não desista. E, ótimo, a gente vai sentir muita falta dele. Hoje vê ele se aposentando. Muito difícil, né? E só olhando para ele a gente já fica triste pela forma que ele está de não poder mais dar aula. A gente fica com aquele sentimento de que vamos perder um profissional, né? A escola necessita muito de professores, né? Como ele. O professor Erivaldo é um cara sensacional. É um professor assíduo, participativo. Interage muito bem com os estudantes. E vai deixar saudades. Agora, o senhor Erivaldo deixa a sala de aula com o reconhecimento que merece, pelas décadas de amor ao magistério. Vai curtir a vida, sem esquecer dos alunos. Vou me dedicar a ler mais e me dedicar também à atividade física, porque o nosso corpo não foi feito para estar parado, para estar inerte. A gente tem que estar sempre em atividade, claro, para manter cada vez mais a nossa saúde. Se um aluno for lá pedir ajuda para o senhor, o que o senhor vai fazer? Ajudar. Não pode. Qualquer um deles que precisar de tirar alguma dúvida, algum conhecimento, que estiver dentro da capacidade, estarei disposto a ajudar qualquer um deles.